Música Muito boa noite caro amigo Telenauta, é com muito prazer que eu começo mais uma quinta-feira de interview, interview que você já conhece, onde nós costumamos sempre fuçar a vida dos nossos entrevistados, como eu digo sempre. E hoje, quinta-feira, ao vivo, direto dos estúdios de Cajazeiras, pela sua TV Diário do Sertão, a sua TV online, a primeira TV online da Paraíba. Estamos encerrando a semana, não é? Quinta-feira, você sabe que o nosso interview só vai até a quinta, na sexta é meu dia de folga, que eu também mereço. A gente volta segunda-feira, hoje vamos encerrar como sempre, em grande estilo, trazendo mais uma figura, mais uma personalidade, pra você conhecer a história, pra você viajar pela personalidade, é isso que o nosso interview faz, é isso que o nosso interview sempre traz pra você e a gente faz com todo carinho, viu? Então deixa eu aproveitar o iniciozinho do nosso programa pra dizer o que você já sabe, pra dizer que você é meu convidado especial a participar do interview junto comigo, junto com a minha entrevistada de hoje, viu? Através das nossas redes sociais, você já sabe. Através do Facebook, Facebook Diário do Sertão, através do nosso Twitter, arroba Diário do Sertão, aí abaixo da nossa tela, onde você nos assiste, seja no seu tablet, no seu computador, no seu celular, vai ter um espaço em branco onde você pode escrever a sua mensagem. Eu também vou ler aqui, vou passar a mensagem pra nosso entrevistado, ok? E interaja conosco, de qualquer lugar onde você esteja, afinal nós estamos aí ao vivo pra todo mundo, através da rede mundial de computadores, através da nossa internet, eu espero o seu contato, viu? Como sempre, a sua audiência é fiel, a sua interação é fiel, e eu espero mais uma vez essa noite, porque hoje não é diferente, nós trazemos uma pessoa que você vai adorar conhecer, eu também vou adorar, espero que nós possamos viajar tranquilamente pela história da vida dessa pessoa, que é a ex-bailarina, Ana Soares, que está aqui comigo. Ana, muito boa noite, seja bem-vinda à TV Diário do Sertão, a nossa primeira TV online da Paraíba, seja bem-vinda ao nosso canto aqui, ao nosso intervio, espero que você se sinta bem à vontade, bem aconchegante pra gente conversar. Boa noite, Ada, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo pela internet, com um grande prazer, graças ao meu bom Deus que estou aqui, podendo falar um pouco da minha vida, do que eu vivi com experiência com bandas, e hoje, sendo como uma serva do Senhor, que Deus tem feito na minha vida e continua fazendo, e só tenho a agradecer a Deus por estar aqui, por essa oportunidade, espero que todos que estão assistindo possam ouvir, assistir, e ver um pouco do que Deus fez na minha vida, principalmente os jovens, que tem muitos que estão assistindo, como esse programa é um programa muito publicado, as pessoas gostam muito de interagir, de assistir online pela internet, e estou aqui pra responder as perguntas conforme você quiser, e tudo pras pessoas poderem ver e gostarem, né, com a cooperar um pouco da minha vida, espero dar o melhor de mim. Ana Paula, vai ser muito bacana, eu prometo, viu, vou fazer o possível pra que você saia daqui satisfeita. É Ana Paula, não é isso? É, Ana Paula. Ana Paula, Ana Paula Soares. Ana Paula da Silva Soares. Aí ficou Ana Soares. Ana Soares. Ana, gente, pra quem não conhece, a Ana, ela é ex-bailarina, ela dançou em bandas de forró, e hoje ela abandonou, então o nosso programa hoje, ele traz meio que um testemunho da Ana, ela vai contar pra gente como é que foi essa fase da vida em que ela deixou, são duas coisas bem diferentes, ela deixou a vida de badalação, de festa, de dançar, que eu acredito que ela devia gostar muito, e foi se dedicar à igreja, se converteu, e a gente vai acompanhar toda essa história, mas antes, como não é diferente dos outros, a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre você, Ana, a gente vai querer viajar na sua história, saber o que foi que você fez, como é que foi a sua vida até os dias de hoje, claro, se você topar, se você deixar que a gente faça essa viagem. Pode ficar à vontade, pode perguntar. Você é natural aqui, de Cajazeiras? Sou, nasci em Sousa, mas vim morar em Cajazeiras, meus pais são daqui, morei um bom tempo, no caso, sete anos fora, mas porque eu trabalhei em várias bandas, e onde a banda estava, eu tinha que ficar no local que a banda estava, e faz mais ou menos uns oito meses que eu voltei para cá novamente, estou morando com meus pais agora, porque eu passei muito tempo, passei ao todo da minha vida sete anos em banda, e ao tempo que eu estou aqui, ao tempo que eu sou evangélica hoje, oito meses, me converti dia 3 de dezembro, no caso, faz oito meses já, estou aqui há pouco tempo, em Cajazeiras novamente. Deixa eu voltar lá na sua infância, você então só nasceu em Sousa? É. A sua infância mesmo? Foi aqui. Você tem muitos irmãos? Você tem irmãos? Como é que é a família? Tenho família grande. É, a família grande tem uns cinco irmãos. Cinco irmãos? Cinco, são quatro mulheres e um rapaz. São idades próximas? Aham, no caso, eu tenho eu, que tenho 24, tenho a mais velha, que tem 25, tenho uma de 19, tenho uma de 8 e tenho uma de 7, e tenho um rapaz de 14. Ih, rapaz, os pais da Ana trabalharam bastante. Verdade. Os pais da Ana gostaram de trabalhar. Enfim, você tem um irmão que é quase a sua idade. É. Então ela deve ter sido sua companheira durante a infância? Não, não muito assim, porque meu pai, quando era mais jovem, ela era um pouco namorador, sabe? O seu pai. Cada irmão é de uma mulher diferente. Ah, tá certo. Só somos irmãos por parte de pai, entendeu? A minha irmã, essa mais velha, ela é afastada um pouco, criada com a avó, a gente não tem muito contato, mas em vez em quando eu vou na casa dela, ela vem lá em casa. Então são cinco irmãos contando com os filhos do seu pai e da sua mãe. A minha mãe eu não conheci porque eu novinha, ela separou do meu pai e foi embora, hoje ela mora no Maranhão, e eu fui criada pelo meu pai e pela minha avó. Aí quando eu tinha 8 anos de idade, minha avó faleceu, e meu pai foi, meu pai e minha mãe até hoje, agradeço a Deus pela vida dele, até hoje ele é meu companheiro, é meu amigo. Olha só, porque geralmente quando a gente vê histórias de, como você disse, um homem namorador que gostava de namorar, que fez bastante filho, ele geralmente abandona, ou não, enfim, não tem, não é abandonar a palavra muito forte. Mas a mãe que acaba assumindo e tudo. Então no seu caso, mesmo o seu pai tendo outros filhos com outras mulheres, foi ele que te assumiu. Nossa, que história bacana. É uma coruja, da vida pelos filhos, sabe? Que coisa linda, muito bacana. Então quer dizer que os irmãos não foram, não tiveram aquele elo muito grande, até porque foram filhos de mães diferentes, e também por causa da idade, não é tão próximo assim, só uma que ficou bem próximo a você, os outros já são mais distantes, então não deu pra viver aquela infância com os irmãos. Agora tem uma que é a Vitória, que tem 19 anos, que é a que praticamente eu que criei ela, pelo fato de sempre morar nós duas e meu pai, aí eu sou muito apegada com ela, sabe? Ela também é uma filha, é um irmão, uma amiga também, e as outras duas são pequenas, mas também são minha vida, eu amo demais minha família, meus irmãos. Você teve a oportunidade de estudar, Ana? Como é que foi a sua vida escolar? Eu até tive, mas eu nunca quis. Assim, pelo fato de desde criança, de eu ter um sonho de ser uma dançarina, coloquei na minha cabeça que eu queria ser conhecida, muitas vezes eu ia pra festa, eu vi aquele pessoal naquele palco, eu ia dizer, um dia eu ia voltar a ler, e pra agradecer muito a Deus, que Deus me permitiu que acontecesse isso, porque desde criança eu sempre batalhei, sempre fui atrás, tudo que tinha no colégio me colocavam em grupo, se ia ter uma apresentação, me chamar a Ana pra apresentar, se tinha algum evento no colégio, alguma competição de dança, me chamar a Ana, então eu sempre gostei, até chegar um dia de realmente eu ir dançar numa banda daqui de Cajazeiras, que é a banda de Biguinho, Charme de Mulher, que foi uma das primeiras bandas que eu dancei, e dali começou, comecei a dançar em outra banda com o Neide, que era só um teclado, aí dali a gente foi fazer um show com a banda Mulher Chorona, que é a que eu fiquei conhecida, minha primeira banda praticamente assim, grande, de porte, né, que é Delivan Moraes, aqui do Iraúna, todo mundo conhece, na Paraíba toda, e eu comecei a dançar nela, e passei três anos da minha vida nela, onde colocaram um apelido lá em mim, que é Comana Furacão, pegou esse apelido mesmo, mas hoje as pessoas já viram que o meu passado, assim, praticamente apagou, já é outro, aí eu passei sete anos nesse mundo, mas a minha primeira banda foi a Mulher Chorona, passei três anos lá, gostava muito mesmo, sempre amei a dança, sempre. Deixa eu voltar então justamente nesse fato, você sempre amou a dança, sempre sonhou com isso, antes mesmo que eu perguntasse, você já disse, inclusive chegou a deixar de lado um pouco os estudos, não se dedicava, porque você queria mesmo a dançar. Verdade, tinha oportunidade de estudar, mas preferi correr atrás do meu sonho, aí esqueci, não quis estudar, mas meus pais sempre mandaram, meus pais sempre queriam investir no meus estudos, mas eu mesmo não queria, e hoje eu me arrependo. E o seu pai com relação a esse sonho da dança, como é que era? Ele apoiava você, ou ele dizia, minha filha, larga de mão, isso não vai te levar a lugar nenhum, como é que era? É mais ou menos assim, meu pai, ele nem apoiava, e também não ficava contra, pelo fato de ele ver que era uma coisa que eu sempre queria, era um sonho, ele via a alegria ali de eu estar ali, aquela coisa ali realmente que eu corri atrás, passei por muita dificuldade para chegar onde eu cheguei, para ter o conhecimento que eu cheguei, e ele deixava, mas ele nunca gostava, até porque você sabe quem vive no mundo viajando, é perigoso, você vai, mas não sabe se você volta, a verdade é essa? Então ele deixava, mas nunca foi do agrado dele, ele nunca, assim, eu gosto mesmo, mas deixava porque era o meu sonho. E você acha que a questão da exibição era o que mais incomodava o seu pai? Não, nem tanto, porque eu nem vejo muito para o lado dessa parte da exibição, não, porque tudo vai conforme o seu interesse e a sua vontade, porque eu creio que a dança é um trabalho como qualquer outro, a dança por si própria é boa para a saúde, ela aborda para a sua mente, para o seu psicológico, ela mexe muito com o corpo, e é uma coisa que você faz ali, muito bom, mas aos olhos de muitas pessoas, é criticado, não é bem visto, não é bem aceito no mercado, chega um tempo que você tem que parar para analisar o certo e o errado, e abre de mão. Hoje, aos seus olhos, não é bem aceito? Não, hoje, eu sempre vi que não era bem aceito, mesmo o dançando... Não, para você, hoje eu pergunto para você, como pessoa, independente da opinião da sociedade. É, hoje eu vi que eu estou mais fora, vi realmente que não é bem aceito. Antes, quando eu estava dentro, eu sabia, mas não dava muita importância, mas hoje eu já vi que realmente é uma profissão, assim, que as pessoas hoje em dia não valorizam. Vê muitas vezes como uma coisa errada, como às vezes até pular da prostituição, então criticam muito, mas não é, porque eu trabalhei com várias pessoas que são dignas, que são pessoas boas, mulheres abençoadas, mulheres que estão ali porque amam também o que fazem, e estão dançando ali porque gostam, é um sonho também, como qualquer jovenzinho hoje que você vê que às vezes quer dançar, quer ser uma bailarina, mas não é bem visto aos olhos das pessoas, eu creio que não seja, no meu ponto de vista também eu não acho. Eu sei, Ana, é muita coisa para perguntar, porque assim, você vai falando e as perguntas vão surgindo, vão surgindo de uma forma que é meio que estranho, batalhar a vida inteira por um sonho, conseguir realizar e depois sair. Eu queria muito detalhar essa questão. Acho que não é nem a questão de entender, porque eu acho que o ser humano, o indivíduo, cada um é cada um e ninguém deve tentar entender o outro. Acho que é somente mesmo uma questão de deixar mais claro. O motivo é notificativo? Não somente o motivo, mas sabermos por que coisas você passou, para que você chegasse a achar que era errado, porque você mesmo acabou de dizer, a dança em si, ela faz bem para a alma, ela faz bem para o corpo, eu acredito nisso. Além disso tudo, além de você estar fazendo bem para o seu corpo, você estava trabalhando no que você gostava, era o que você sonhou. E você mesma disse, eu concordo mais uma vez, é uma profissão, como qualquer outra. Quando você diz que é arriscado ir e não saber se vai voltar, eu acho que quase todas as profissões têm um pouco disso, acho que todas têm. Eu saio de casa hoje, enfim, no destino a Deus pertence, ninguém sabe se volta. Não é verdade? mas tem um inquérito, tem algo como se você, durante todo esse tempo que esteve na dança, achou que estava errando, tinha algo dentro de você que te dizia que estava errado, algo que te pedia conserto dentro de você? É assim, a questão, como você falou, assim, como eu sempre digo, e acho muito bonito o trabalho de qualquer bailarina e dançarina, até porque é uma profissão digna, elas estão ali porque elas gostam, porque elas realmente querem aquilo ali, e eu não critico ninguém, até porque eu também tenho esse dom ainda, porque Deus não tirou de mim, apenas não estou mais dançando, em palco, viajando, mas a dança por si própria ainda faz parte de mim, porque é uma coisa que eu não deixei, nem Deus vai tirar de mim, porque foi um dom que Ele deu. Só que eu vi o que aconteceu, foi que eu passei, como você disse, eu passei sete anos, construí um sonho, cheguei onde cheguei, passei por muitas dificuldades, porque a gente que está, e quem está me ouvindo, me assistindo também, que for bailarino que já é, sabe que passa, você passa por muitas, às vezes, muitas máfias, às vezes, muita falsidade, pessoas que estão no meio com você, às vezes, se fazem de seu amigo, seu amigo, para que ele lhe derrubar, mas eu também tenho convicção disso, que isso tem em todas as áreas, tem em todo canto, tanto faz ser na dança, como jornalismo, repórter, ou em qualquer trabalho, você vai ser perseguido, porque eu creio que, quando você faz uma coisa, que você se destaca, até pelo seu talento, incomoda algumas pessoas, nem todo mundo, e isso causou um certo tempo, que eu acho que, de tanto eu dançar, eu fazer aquilo ali, acho que eu cheguei comigo mesma, ao ponto, que eu mesmo não queria mais, porque eu mesmo, estava fazendo o que eu amava, mas, ao mesmo tempo, estava me incomodando, eu não estava mais feliz, eu dançava, Você não se sentia preenchida? Era, é um vazio, uma tristeza, que, às vezes, eu dançava, e, quando eu chegava no camarim, eu começava a chorar, e eu me perguntava, eu tenho tudo, eu tenho um salário bom, eu tenho uma vida boa, uso o que eu quero, conheço muita gente, tenho conhecimento, o que eu sempre quis, ao meu ponto de vista, aos meus olhos, fazia sempre o que eu queria, sempre foi muito fácil, uma pessoa que, onde chegava as pessoas, acolhia, gostava, comunicativa, sempre tratei todo mundo por igual, então, eu tinha praticamente, tudo que uma pessoa precisava, para viver bem, mas, o principal, que eu não tinha, era uma paz junto a mim, era um amor, eu acho que um vazio, que eu sentia assim, que às vezes eu não entendia, nem eu sei entender direito, eu dizia, meu Deus, por que eu estou chorando, eu tenho tudo sem eu, e por que eu estou desse jeito, eu não aguento mais, e eu creio que isso não era mais eu, mas era o trabalhar de Deus, porque Deus já não queria mais eu ali, pelo fato de Deus já estar fazendo, servindo a Deus como uma missionária, levando a palavra de Deus para as igrejas, para as pessoas, porque eu não prego nem a placa de igreja, não, porque não salva ninguém, mas sim, o ensinamento de Deus, e como você pode viver da maneira certa, porque eu também estou na igreja, não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, e nem estou fazendo o certo, e as pessoas são erradas, apenas hoje eu escolhi, viver uma vida diferente do que eu vivia, do que estar viajando, muitas vezes eu queria estar com meus pais, e não podia, às vezes acontecia, às vezes até uma família me adoecer, às vezes queria estar com a família, e não podia, pelo fato do meu trabalho exigir muito de mim, porque quem está em banda, quem está nessa vida de fama, de outras coisas, tem que estar sempre bem vestida, sempre arrumada, muitas vezes com dificuldade, às vezes triste, porque nós mulheres passamos, no mês, um período das mulheres que a gente tem, que a gente não fica legal, mas tinha que estar com um sorriso ali, porque as pessoas que estavam embaixo, não tinham nada a ver com o meu problema, mas eu não podia passar aquilo para ninguém, e chegou um tempo que eu cansei, eu mesma, não foi ninguém que chegou, não, você vai sair, ou se não, você não dança mais, não, porque portas abertas até hoje, se eu quisesse, ainda tinha, mas eu opinei para não estar mais, querer outras coisas, procurar outros objetivos, fazer outras coisas, e estar com minha família, e eu creio que foi um chamado de Deus, assim, porque eu dizia para mim, Ada, que eu nunca ia parar de dançar, eu bati assim, dizia assim, eu nunca vou parar de dançar, porque é o que eu mais amo, nunca imaginei estar em uma igreja, nunca imaginei estar sentada hoje, num público com pastor, com missionário, estar ali podendo falar de Deus, porque uma coisa é você falar do vizinho, falar de um amigo, outra coisa é você falar realmente de Deus, saber o que, é falar a coisa certa, que a gente pode nem aumentar, nem diminuir, mas falar o certo, e eu sinto muito grato por isso, e hoje realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu, eu, estou falando eu, eu não teria entrado no mundo de banda, de dançarina, eu, se eu pudesse voltar atrás assim, se eu soubesse que eu tenho que passar por muitas coisas e tudo, eu não teria entrado, mas tudo que Deus faz tinha um propósito, então foi permissão de Deus, que eu passasse, que eu fosse para essas bandas, que eu chegasse a conhecer essas pessoas, que eu passasse por tudo que eu passei, para hoje eu poder estar aqui, ou onde eu estou viajando, podendo contar o que aconteceu. Ana, deixa eu, só pegar, deixa aqui, antes de continuar a nossa conversa, mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo, mandar um abraço para o Charley Garrido, está assistindo, não é garotinho? Eu estou vendo aqui, viu, seu recado, um abraço para você, Charley, é, o nosso repórter, o Gleison, ele está perguntando, Ada, pergunta se ela lembra do Unity Boys, é o negão do Unity Boys. Lembra? Lembra? Olha o Gleison, a Ana Soares lembra de você, meu negão. Lembro, até fiz uma parte, dancei no grupo dele, acho que um dia, eu fui dois, eu era, acho que era, quer dizer que o negão dançava? Dançava, dançava de rua. Eu estou, eu quero ver, essa eu quero ver, viu, negão. Eu tenho uns 14 anos, eu sempre assistia eles dançando, a apresentação que tinha aqui no teatro, aqui de Cajazeiras, eu sempre acompanhava, eu nem dançava em Bonaíno, mas tinha vontade já de dançar, e acompanhava ele. É, linda, adoro, minha irmã de coração, assina, Diana e Consuelha, eu acho que é isso. Ah, são minhas irmãs de coração, assim, Cristo, beijo para elas. É, tem mais uma pessoa aqui. Olá, boa noite, muito feliz por ver minha amiga Ana Soares hoje no programa, o programa está sensacional, muito obrigada. Andrei Nidantas, muito obrigada. Andrei Nidantas, beijo para ele também. Ana, eu não quero fugir da regra do programa, está difícil hoje, gente. Eu não quero fugir da regra, eu quero voltar um pouquinho, antes da gente emendar mesmo nessa questão, que é realmente uma questão que desperta muita curiosidade. Verdade. Eu queria saber mesmo do iniciozinho, você já me falou que iniciou na banda do nosso amigo Biguinho, numa das bandas que ele teve aí também ao longo da vida, está nesse meio até hoje, começou lá. Como é que foi? Como é que surgiu o convite? Ou você foi até lá, você fez um teste, você já dançava nas festas, aparecia, se destacava de alguma forma? Como é que começou isso? comentar isso, mas eu vou contar, vou ser bem franca, que eu não tenho vergonha não, sabe? Tudo começou, como eu falei para você, que quando eu era mais, acho que eu tinha uns 12 a 13 anos, eu fazia parte de grupos de dança, nos colégios, só quando tinha apresentação, não sei se você já ouviu falar aqui em Cajazeiras, um palhaço chamado Palhaço Bolinha, que até hoje já faleceu, uma pessoa maravilhosa. e esse moço, esse rapaz, ele fazia as apresentações dele nos colégios, fazia até nos cirques, essas coisas, e eu tinha um grupo de dança chamado strip dance, que eu montei por mim a conta própria, que era eu e mais duas amigas minhas. Que era dança de rua? Axé, a música de Axé Forró, quando tinha apresentação no teatro, aí sempre tinha as competições, aí sempre colocava o meu, mesmo que não fosse para competir, mas colocava porque eu gostava, as pessoas viam que eu dançava ali, porque eu amava aquela coisa, e eu comecei a dançar e esse homem viu, aí ele fez uma proposta, esse homem que você disse é um palhaço? Palhaço Bolinha, aí ele chegou para mim e disse, Ana, vamos fazer o seguinte, vamos começar a viajar comigo, você vai comigo, aí você faz a sua apresentação como dançarina, com as suas duas amigas, e eu faço a minha participação como palhaço, que é a apresentação dele, aí eu como queria e tudo, e você topou, quantos anos você tinha nessa época? Tô bem, acho que eu tenho uns 13 anos. Meu Deus, que loucura. Só que viajava uma pessoa comigo, responsável, uma tia minha viajava, Cristina viajava comigo. A tua tia foi muito maleável também, porque viajar para acompanhar o sonho de uma menina de 13 anos, muita bondade sua, viu tia? Verdade, e aí eu fui com ele, onde tinha essas apresentações, a gente viajava para o Maria, aqui para Icó, aqui para os Cocos, Sítios Cocos, essas regiõezinhas aqui, em colégio, até ele fez um cartaz, até onde eu disse ainda tem uns cartazes comigo, e com ele, e com a outra menina do lado. E foi através desse cartaz, dessa foto, que biguinho viu minha foto, e acho que por ver ali, achou, acho que bonitinha, engraçada. Aí ele foi, pegou meu endereço, se informou onde eu morava, e foi até na minha casa. Eu lembro como fosse hoje, eu já estava almoçando, bem sentada, com uma bacia assim, comendo, sabe, bem à vontade, na sala, e simplesmente ele chegou e perguntou, se eu não queria fazer um teste, mas já para ficar na banda dele, que era charme de mulher nesse tempo. E meu pai conversou com ele, e falou que poderia, mas se me levasse, alguém de maior comigo. Aí foi onde eu fui, aí pronto, aí comecei lá, depois fui para Futricac, que também é daqui, depois dansei na banda de Neide também, que é um grupo de teclado, que eu não estou lembrando muito o nome agora, mas era um grupo de teclado. Fui para Capu de Fusca, que é de Pombal, aí depois de Capu de Fusca, eu voltei para cá novamente, voltei para essa de Neide, aí foi onde a gente foi tocar com a banda Mulher Charona, e lá a Júnia Escócia, que era um dos donos nesse tempo, que era Júnia Escócia, Bevan e Erivan, era uma parceria dos três. Ele me fez um convite, eu e uma amiga minha daqui também, que é Vânia, que hoje ela não dança mais, já está casada, para fazer um teste. Nesse teste a gente fomos para São Miguel, Rio Grande do Norte. E chegando lá, a gente fez um teste, passou umas duas, três músicas para a gente, e acabou deficando, e ela não ficou. Acaba sendo uma carreira que dura pouco, porque você tem que começar realmente muito cedo, se você quiser ficar muito tempo nesse mundo. assim, eu falo com relação às bailarinas de bandas de forró, porque quando chega em certa idade, não que as mulheres de hoje se cuidam, e que estão ali, ralam, e o pique delas acompanha qualquer novinha, mas eu acho que é da mulher mesmo, chega uma hora que tem que parar, e quando casa, então, mas desliga. e tem até seus 34, 35 anos, estão dançando, mas são bem cuidadosas, aquela coisa que você vê que se cuida, fazem massagens, é cabelo, é estética, 24 horas. E pretendem ficar ainda por muito tempo? Não, não, pretendem não, assim, acho que elas querem ficar mais até mais um ano, dois anos, pra formar alguma coisa pra ela. Só que a minha história foi muito assim, realmente, porque eu não planejei sair, é como eu disse, eu não esperava sair, porque eu não estava mais me sentindo bem dançando, mas ao mesmo tempo eu não queria sair. Quanto tempo você acha hoje, se você fizer uma conta, assim, rápida, quanto tempo você levou do início, quando você começou na banda do Biguinho, pra chegar até a Mulher Chorona, que acredito que foi o auge, assim, foi quando você ficou mais conhecida. Quanto tempo levou, de quando você começou até você chegar lá? Eu acho que uns três anos, três anos. Foi relativamente rápido? Foi, foi rápido, demorou muito não. Com 16 anos eu já entrei na banda, já, com 16, eu ia fazer 17 quando treinava a Mulher Chorona, era novinha, 2006 pra 2007. E aí tinha gás mesmo, dançava, você coreografava também? Assim, já no finalzinho pra acabar o balé, me colocaram como coordenadora do Balé da Mulher Chorona e eu ajudava, coreófico era Alex Mulejo, e ajudava. Só que em outras bandas que eu fui, eu trabalhei como coreógrafa mesmo, dançava e também trabalhava como coreógrafa, que foi na Manovalta, que é de Maceió, aí dancei também na Moleca Sem Vergonha, na Tropicália, no Arreio de Ouro, na Pegada de Luxo, e assim sucessivamente, sem um cara de banda. É uma história bacana, é uma história profissional bacana. Ana, você já nos contou um pouco sobre a questão do intervalo comercial, daqui a pouco eu chamo. deixa eu só falar um pouquinho, você já nos contou sobre a questão que você mesma disse que não sabe explicar, que era uma espécie de chamado, uma espécie de descontentamento com a profissão, ao mesmo tempo que era o que você amava. antes de entrar no dia em que caiu a sua ficha, em que você resolveu, ou enfim, eu quero saber como é que foi essa história, se você foi à igreja, se alguém te levou, mas antes eu quero saber alguns detalhes seus de hoje. você falou no início sobre a vaidade que uma bailarina necessariamente deve ter. É, tem que se cuidar bastante. É verdade, tem que se cuidar bastante, não somente do corpo, rosto, cabelo, maquiagem, roupa, tudo. em todos os momentos da vida. Como é que você lida com isso hoje? Existem algumas igrejas evangélicas mais radicais que ainda não permitem corte de cabelo, pintura, maquiagem, enfim, que a mulher realmente condenam realmente qualquer tipo de vaidade. As igrejas mais modernas hoje em dia não, a mulher já pode se arrumar um pouco mais. Como é que você está lidando com isso nesse momento, agora que você já tem oito meses de igreja evangélico? É assim, mais ou menos o meu ponto de vista, porque eu sei que cada um tem seu ponto de vista. É como você falou, hoje em dia as igrejas tem cada uma sua doutrina, levam às vezes até para a coisa ridia demais, tipo assim, você não pode usar uma calça, você não pode usar um brinco, você não pode usar maquiagem. Só que eu, eu preferi ouvir a voz de Deus do que a voz do homem. Deixo bem claro hoje para todo mundo que está me ouvindo, pastores, missionários, quem estiver ouvindo, por quê? Porque eu acho que ninguém tem a autonomia de mudar a vida de ninguém. Eu acho que nem um homem aqui da terra, por mais que seja um pastor, ou seja uma missionária, ou seja um diácono, ou seja um presbíto, o que seja, um pregado da palavra do Senhor, não pode chegar para você ou para mim e dizer, olha, você pare com isso, não faça isso. porque o que está acontecendo hoje no mundo é isso, acepção de pessoas querendo mandar nas pessoas e eu acho que Deus não se agrada disso e Deus está vendo tudo e eu preferi ir, Ada, por mim e por Deus. Por quê? Porque eu creio que o que Deus não quer que eu faça, eu não faça. Eu deixei porque Deus me mudou, não foi o homem daqui que chegou e disse, olha, para de usar short, para de usar brinco, para de usar maquiagem. Não, foi porque Deus me incomoda, o Espírito Santo me incomoda e eu não uso, hoje eu não uso short, hoje eu não uso brinco, a maquiagem que você está vendo em mim é essa básica, que eu uso mesmo assim, um pó, um brilho, um negócio natural, porque eu creio que a mulher também tem que se cuidar, porque não é porque está na igreja de Deus, na casa de Deus que tem que ir para a igreja toda desleixada, não, porque para Deus temos que dar o nosso melhor. Com certeza. Deus não quer que ninguém venha desarrumada, arrupiada, não é como as pessoas às vezes falam, eu creio que cada um tem que conhecer primeiramente a verdadeiramente palavra de Deus certa. Lê a Bíblia para poder saber realmente decifrar o que a Bíblia quer falar para você. Tem gente que lê a Bíblia e decifre do jeito que ele quer e quer passar para as pessoas às vezes até o que ele vive para as pessoas viverem. E hoje eu me lido assim, eu vou por Deus e por mim, hoje Deus tirou muita vaidade de mim, hoje eu não malho, não porque o homem me proibiu, mas porque eu estou com uma vida muito corrida, porque eu viajo para as igrejas, estou fazendo outras coisas e também não sinto mais vontade, eu mesmo, não sinto mais vontade. Hoje eu não uso um brinco, hoje eu não uso um short, hoje eu não uso uma maquiagem, tipo uma sombra, um delineador, uma coisa mais afetada, como eu gostava demais, quem está me assistindo me conhece, vocês sabem, daquela unha vermelha, aquela mulher não passasse, chamava atenção. E hoje eu vi que realmente a mulher por si própria, ela tem sua beleza interior, ela tem sua beleza e tudo e eu vi que eu mesmo, por mim mesmo, me incomodou e hoje eu não faço mais, estou muito bem assim, não foi ninguém que chegou e disse, olha para não, foi porque realmente eu não quis e me incomoda se eu voltar a fazer tudo aquilo ali, porque como hoje eu vou para as igrejas falar do amor de Cristo, eu creio que se eu voltar a se vestir da maneira que eu me vestia, eu não vou ter nenhuma autonomia, nenhum respeito para as pessoas. Mas você condena a vaidade se você precisar ir a um evento onde você, sei lá, um evento especial que todo mundo tem no momento da vida, enfim, você se arruma, arruma cabelo, bota o olhão, faz o que for preciso? Assim, mais ou menos. Nem tanto, tipo assim, você me, por exemplo, alguém me convida para uma festa, eu acho que dependendo da festa, talvez eu nem iria, tipo, vai ter aqui um carnaval no São João, eu mesma não vou, agora sim, com a família, com os amigos, uma festa de casamento, uma coisa, uma festa de casamento, mesmo se não for evangélico, mas eu vou, mas eu vou do meu jeito, tá me entendendo? Eu não vou colocar aquelas coisas, eu vou do jeito que eu me sinto bem como eu estou. Como montar antes? Vou da maneira que eu estou aqui com roupa normal, com o cabelo só escovado, porque eu escovo, a jeito, a unha prontinha, feita, mas nada de exagero, nem as coisas que eu usava antes, isso aí é de mim mesmo, posso ir para qualquer canto, mas eu vou assim. Ana, Nádia, nosso intervalo comercial, intervalo comercial, gente, antes deixa eu mandar só um abraço para o pessoal aqui, a Maria Souza e a Fernanda Raquel na audiência, eu tenho também mais um recado, estamos assistindo a sua mãe Joana e seus irmãos de coração, Divânia e Maria. Olha gente, continuem nos assistindo então, não vão embora não e nem desliguem o computador, porque eu volto daqui a pouco, a gente vai conversar ainda muito mais, vai ter muita mais coisa interessante, eu sei que você quer saber, então fica grudado aí que a gente volta já. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçaz FM, Agitos Play, Corfemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, e Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Lojão Rio do Peixe, preparou um show de aniversário pra você. O Peiro Prince, apenas 12 vezes, de 22,90. Leve essa cama box casal pro molas, por apenas 12 vezes, de 69,90. E que tal esse Galaxy S2 2, por apenas 12 vezes, de 49,90. Venha celebrar com a gente. Lojão Rio do Peixe, há 23 anos, realizando sonhos. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim, os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora a sua consulta pelos telefones, 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada, no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das bruxodinhas. Atenção, Cajazeiras e região. Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora, 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. A vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no canê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você. TV Diário do Sertão De Souza para o Mundo Eu sou de Cajazeiras a nossa cidade Terra da cultura que me deu o saber Foi o Padre Rulim que nos abençoou Cidade que ensinou ao Paraíba a ler É lindo ver o Cristo de braços abertos Porque faz tudo certo nesta vida vence Estou muito feliz falando a verdade Eu amo essa cidade Sou Cajazeirense De volta com o seu interviu nesta noite de quinta-feira Lembrando que daqui a pouco assim que o interviu acabar entra no ar o Censura Livre Os meninos já estão por aqui pelos corredores Peterson Santos Jarismar Pereira Jota França estarão aqui naquele debate naquela mesa redonda que é o Censura Livre que você já conhece Gente, hoje muitas mensagens Eu estou muito feliz por estar recebendo hoje a Ana Ana Soares ex-bailarina Ela está nos contando uma trajetória de vida diferente das que nós costumamos ter aqui Muito interessante Acho que é por isso que a gente está recebendo tantas mensagens também porque ela era uma pessoa bastante conhecida muitos amigos não é Ana? Eu vou continuar a conversa com você e você que está aí do outro lado gente continua mandando sua mensagem seu recado que eu vou passar aqui ok? Por falar em amigos já me veio uma outra pergunta A conversão te tirou muitos amigos muitos amigos não vou dizer tirou amigos não vou dizer muitos amigos se afastaram de você por conta dessa conversão logo no começo quando eu me converti todos praticamente assim que eu considerava como amigos porque hoje hoje eu tenho a confecção que amigo mesmo da gente é Deus e pai e mãe só que também hoje eu tenho bastante amigos verdadeiros que sempre me acompanharam na minha trajetória como bailarina como hoje também uma serva de Deus e eu agradeço muito eles estão até me assistindo hoje estão me acompanhando desde quando eu comecei a dançar e eu sou grata pela amizade deles se for citar o nome de todos aqui não tem como mas eu quero mandar um beijo para todos eles que estão lá em Cruzeta Rio Grande do Norte em Mossoró em Natal no Iguatu aqui em Cajazeiras mas se afastaram sim um monte se afastou mas hoje praticamente voltaram tudo novamente só que respeitando o limite tipo se a gente antes saía para uma churrascaria ou para uma festa movimentada às vezes um bar que tem um som alguma coisa hoje eles não chamam mais respeitam mas falam comigo não como antes mas falam e eu agradeço por eles ter voltado mas respeitar e entender esse lado que também não é muito fácil você estar porque eu creio também que é uma renúncia muito grande você tem que fazer a você mesmo para poder estar servindo a Deus porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém eu creio que a gente tem que renunciar a muitas coisas por mais que você diga não precisa mudar mas precisa porque a gente não pode servir a Deus de qualquer jeito tem que realmente buscar santidade não que ninguém vai ser santo porque santo é só Deus mas temos que buscar estar cada dia mais fazendo a vontade de Deus então já que você entrou nessa questão de hoje os teus amigos não te chamam mais para uma churrascaria um bar mais movimentado e se chamar Ana e se uma amiga sua ou um amigo seu alguém que você considere muito existem pessoas pelas quais a gente nutre um carinho que não dá nem para explicar faz aniversário te convida para ir num churrasco uma coisa quando você chega lá tem aquele paredão de som e aí o que você vai fazer? eu vou conversar com a pessoa dependendo de quem seja e vou pedir para a gente ir para outro canto se ele não puder ficar chateado mas que eu não me sinto bem não por ele se ele quiser a gente vai para outro canto conversar mas eu mesmo não ia me sentir bem em estar naquele local não por fazer discriminação de ninguém pelo contrário mas porque eu mesmo não ia estar no canto ia ficar agoniada querendo vir embora se sentir bem mas você teria algum problema em passar falar com todo mundo cumprimentar os seus amigos? não, não teria não passava, passava se alguém me chamasse poderia estar um som ligado poderia estar numa festa o que fosse até porque Deus e Jesus veio para todo mundo não veio para escolher ninguém ele veio para todo mundo então a gente tem que ser amigo tem que ajudar tem que ser irmão tem que falar e abraçar todo mundo essa questão de festa a Bíblia conta vários episódios de festa em que as pessoas festejavam em que o próprio Jesus festejou como é que você faz essa diferença de uma festa cristã uma festa santa digamos assim e uma festa que você não deve ir? eu vejo assim eu vejo assim porque uma festa cristã hoje eu viajo muito estou participando graças a Deus eu vejo que é muito diferente de uma festa assim vamos dizer assim do mundo do mundo que eu falo assim das pessoas que não estão na igreja não é criticando o mundo assim não porque todo mundo é igual mas tipo uma festa cristã você está ali você está louvando ao Senhor você está ali buscando em oração em consagração ali dando profetizando para os seus irmãos dando conselho conversando é uma festa que só vai se alimentar da palavra vai lhe trazer uma paz vai fazer com que você saia dali bem e já a festa normal sempre você vai mas pode acontecer alguma coisa às vezes você vai mais por alguma situação que você esteja passando e quer estar ali ou às vezes não está nem sentindo bem e eu vejo que é muita diferença eu ô Ana eu vou voltar de novo nesse episódio em que acho que várias pessoas devem conhecer é um episódio bíblico em que Jesus transforma água em vinho para que a festa não acabe eu acredito que devia ser uma festa normal onde as pessoas em casamento onde as pessoas estavam festejando bebendo enfim você acha que é possível ter limite dentro desse mundo eu estou nesse mundo mas eu vou a essas festas onde tem bebida onde tem música alta mas eu sei o meu limite eu sei o respeito a obrigação que eu tenho para com Deus e eu posso frequentar esses lugares você acha que precisa mesmo necessariamente ser tão radical se afastar completamente como a maioria das igrejas pregam hoje as igrejas evangélicas é mais ou menos assim do meu ponto de vista que eu passo para as pessoas para os jovens que eu praticamente assim estou sempre acompanhando que graças a Deus Deus me deu assim um carisma para os jovens chegam muito para mim por eu ser jovem também saber como foi que eu me converti como é que eu estou fazendo para estar na igreja sempre estar assim se cuidando aí o que eu passo para eles é o seguinte eu acho que tudo vai dar sua intenção porque você está no local ali quem bota limite em você é você mesmo porque no salmo 103 versículo desculpa salmo 101 versículo 3 fala assim não porei coisas mas diante dos meus olhos e eu creio que se você estiver no canto que você começar a olhar para aquelas coisas vai se alimentar e você vai querer fazer e se você se afastar vai evitar muita coisa então a gente hoje em dia tanto quem está na igreja e quem não está temos que fugir de coisas que vai nos fazer mal tem uma passagem na bíblica que eu não sei mais ou menos onde é que está esqueci mas diz assim sujeitai a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós e se a palavra do Senhor está na bíblia não sou eu serve para todo mundo não só para quem é evangélico se você resistir realmente às coisas vai ser bom para você porque tem coisas que Deus pede que a gente não faça para o nosso próprio bem eu sei que é ruim mesmo com choro com lágrimas como comigo mesmo acontece de Deus ter me colocado em situações ao contrário para ver onde estava o meu coração como ele já faz com muitas pessoas para provar realmente se você está ali porque você está buscando a Deus ou está buscando um Deus materialista um Deus que pode dar riqueza ou está buscando uma vida espiritual com Deus e as pessoas eu acho que o limite quem coloca é você você pode estar num canto que todo mundo beba que todo mundo faça o que quiser mas se você não fizer está bom demais mas você não pode dizer não vou porque eu sou santo e fulano não é não você pode em qualquer canto tudo é lícito mas nem tudo me convém eu posso tudo mas não devo eu posso entrar na mesa passar agora com algum canto teve um amigo meu num baiano vem cá aí eu vou dizer não vou não não eu vou lá cumprimento sento no refrigerante não sou obrigada a fazer o que ele está fazendo mas também não posso dizer você vai para o inferno porque você não está na igreja isso não é de mim eu vejo desse jeito está todo mundo igual ok Ana, antes da gente entrar na passagem da dança para a sua conversão eu tenho duas perguntas rápidas para te fazer uma é essa aliança você está comprometida com alguém tem um noivo como é que está isso aí é mais ou menos isso assim eu estou namorando com um rapaz de natal já faz um praticamente dois meses é muito recente eu sei não tem muito tempo mas é um homem de Deus e é como eu digo está nas mãos de Deus Deus proverá estou bem ele me faz bem graças a Deus ele é um homem realmente assim tem mente a Deus que eu sempre buscava em mim primeiramente um homem que vinha a amar a Deus e não a mim porque eu já tive outros relacionamentos o qual não foi muito legal e eu preferi não escolher mais deixar que Deus me mostrasse assim não que Deus ia descer do céu e mandar eu escolher mas que ia colocar pessoas na minha vida que fossem me ver não por uma Ana do corpo bonito não por uma Ana que tem um rosto bonito mas por uma Ana que tem um coração bom e quer ter uma vida séria com alguém e hoje eu levei mais para esse lado porque eu já quebrei muita cara com essas coisas e Deus colocou essa pessoa na minha vida e eu estou deixando Deus guiar está na mão de Deus aqui sou a Ana de compromisso não estou noiva sou a Ana de compromisso que ele me deu e eu recebi estou usando e pronto é isso aí muito bacana Ana deixa eu voltar só um pouquinho uma última pergunta só para a gente fechar essa sua vida durante o balé fala-se muito não somente na questão da dança mas do cantor do artista enfim que viaja muito com relação a droga para aguentar pique de festa para aguentar para aguentar dança para aguentar na garganta enfim aquela loucura de vida para você dormir hoje 5 da manhã e hoje às 10 da noite você já tem outra festa enfim fala-se muito dessa questão de droga que se usa droga isso é verdade Ana você que já teve essa convivência você que esteve lá assim é e não é porque isso tem todos os cantos todos os lugares isso sempre tem às vezes até em casa na rua antes no trabalho tem mas assim eu trabalhei com pessoas graças a Deus que não praticavam muito isso se praticavam era escondido porque eu não via não chegava a ver até porque eram pessoas realmente que estavam ali porque tinham uma família para sustentar estavam buscando seus sonhos igualmente a mim e eram pessoas de família pessoas mulheres de Deus mulheres boas realmente amigas que eu fiz muita amizade hoje graças a Deus tenho conhecimento gosto de todas elas que trabalharam comigo mas de ter tem sempre tinha agora o que eu mais vi as pessoas fazendo assim na banda era tomar um Red Bull um energético às vezes um comprimido para não sei por que a gente pegava dois trechôs às vezes num dia tomava um remédio para ficar acordado que eu nem sei que remédio é esse às vezes uma peluazinha que tem lá que toma para ficar acordado mas nunca assim presencia realmente alguém fumando ou gerando alguma coisa não até porque eu sempre fui mais afastada sempre fui mais na minha é um comprimido que também não deixa de ser uma droga não é? então assim que você não tenha visto um cigarro o próprio pó a cocaína uma droga assim mais forte que a sociedade realmente rejeita e condena mas que o comprimido também não deixa de ser não é? e a questão da prostituição é uma mulher linda é uma mulher deslumbrante que está ali com uma roupa curta em cima do palco que se dança que dança que se exibe enfim acho que enfeitiça um homem a gente sabe que uma festa como essa vai um empresário vai um cara que está afim mesmo de curtir de rasgar dinheiro como se diz por aí é verdade essa história que o cara vai atrás você já recebeu alguma proposta indecente durante esse tempo de balé? já já recebi várias propostas indecentes até porque esse rumo que a gente está de banda atrai muito isso muitos olhares principalmente dos homens atrai porque a maioria deles não vê a gente como um trabalho não vê que a gente está ali às vezes por ajudar uma família às vezes por querer até construir sua própria vida vê você mais como um boneco ou como alguma coisa satisfatória de prazer vamos ser bem sincera então a gente sofre muito isso não só eu como muitas amigas minhas mas eu praticamente nunca precisei ter chegado a esse ponto pra conseguir alguma coisa sempre foi com a minha dedicação com o dom que eu disse a você que eu tenho de dança até quem trabalhou comigo sabe que realmente foi pelo meu caráter sempre busquei ali trabalhar conseguir da minha maneira e as minhas colegas de trabalho também todas que trabalharam comigo eu sei que não fazia mas tem muitas também que às vezes praticam às vezes por tal e tão bonita como você falou aquela mulher ali às vezes fazem sem achar mesmo que errado e praticam e realmente sofrem esse tipo de situações e por causa de uma todas acabam levando o mesmo nome a fama Ana eu queria te perguntar mais uma coisa agora me fugiu da memória mas enfim acho que a gente tem que entrar agora na questão da igreja lembrei o que eu ia te perguntar hoje você abandonou o balé mas acredito que a dança ainda está em você você ainda pretende fazer algum trabalho de dança alguma coisa assim que te eu faço que te satisfaça você faz? eu faço assim como eu te falei a dança por si própria ela não condena ninguém até porque a Bíblia fala que Miriana dançou e o Espírito mais dançou que as pessoas dançavam também ali porque a dança ela por si ela coloca uma sensualidade mas você sabendo tipo eu pelo menos hoje estou trabalhando como professora de aeróbica trabalho tanto no colégio Matias do Arte dou aula lá para as crianças de leitura e de dança como trabalho no Leblon pela secretaria de professora de aeróbica e não vejo mal algum apesar que muitos olham para mim estão me julgando e julgam mas é como eu falei eu vou por Deus é o meu trabalho é o meu sustento como diz a história e eu prefiro que Deus me julgue não o homem entendeu? e trabalho com dança aeróbica não é a dança sensualidade mas é uma dança que ajuda as pessoas a se movimentar pessoas que não tem condição de ir para uma academia pessoas que precisam estar ali fazendo uma dança corporal e eu trabalho ali com muito orgulho e dignamente vamos passar para a história da conversão mesmo como é que foi quem foi que te ajudou eu sei que sempre Deus sempre envia um anjo alguém que conversa com você que te leva mesmo para esse caminho que te conduz porque a gente sozinho achar essa porta que é estreita não acontece como é que foi? conta para a gente tudo começou quando eu entrei na banda Rio de Ouro até antes não até antes minha vida era assim era a dança eu e Deus eu a minha vida como era era primeiramente a dança eu e por último Deus a minha vida não tinha tempo para Deus porque eu vivia uma vida era no salão era em festa gostava muito chegava em casa não parava já viajava dançava não sei o que viajava era aquela coisa rotina mesmo agitada até um dia eu fui para a banda chamada Rio de Ouro que é aqui de custódia onde eu morei um bom tempo lá e teve um anjo do senhor como você mesmo falou chamado Fernanda que era vocalista de lá que hoje não está mais e ela chegou para mim a gente nesse dia não teve festa nesse dia a festa foi cancelada a gente sempre ficava no quarto reunida eu, Fernanda, Lília e Adriana que são minhas amigas de trabalho Lília hoje ela é evangélica Adriana não é mas também é uma mulher de Deus está dançando ainda mas é uma mulher realmente extremamente a Deus e Fernanda chegou para mim e disse Ana Deus mandou te entregar esse presente que foi a minha bíblia que ela até faz parte do testemunho onde eu vou levar ela para contar e está escrito lá na bíblia assim que ela escreveu colocando recebeu esse presente de Deus é um presente dos céus para você poder conhecer mais a palavra de Deus se estabelecer mais na sua vida que Deus tem coisas lindas na tua vida e me entregou e me abraçou simplesmente eu recebi agradeci mas joguei de lado joguei esse cantinho de lado para mim não tinha tempo até porque eu lia porque ela não entendia nada eu abria a bíblia não entendia nada dizia é bonito falava de Deus de amor sempre sabia que Deus existia mas não praticava o que Deus queria e deixava de lado até um certo tempo agora depois desse dia nunca mais a minha vida foi a mesma era como algo me incomodasse e aonde eu chegava Ada eu procurava a igreja e ninguém sabia disso hoje estão sabendo porque eu estou contando onde eu vou tem já testemunho no Youtube minha pregação essas coisas inclusive eu recebi um CD seu pronto pastor Francisco um pastor Francisco uma benção de Deus meu pastor e ele simplesmente eu recebi esse presente e deixei de lado mas depois desse presente de Deus essa bíblia abençoada que eu já não troco por nada eu nunca mais fui a mesma eu chegava em uma cidade a primeira coisa que eu fazia no lugar de eu sair tomar um sorvete ou ficar dormindo descansando para a noite dançar eu procurava uma igreja ia procurava moço moço tem alguma igreja próxima e nisso eu fui procurando procurando e minha família era toda católica mas era uma igreja evangélica que você procurava? eu nunca gostei da católica não estou contra mas nunca frequentei a católica praticamente nem era um nem outro e quando eu passei a frequentar a evangélica que me entregou essa bíblia eu me senti bem eu me senti aquela palavra me preencheu e eu comecei a frequentar e frequentava chegava em casa falava de Deus minha família eu quero saber de crente brigava comigo eu digo vamos assistir assistia muito o programa de R.S. Soares que era a igreja que eu sempre achava que ia ser nela que eu ia congregar mas nossos planos é um e o de Deus é outro e eu comecei a frequentar até um dia eu saí do Arreio de Ouro e vim pra pra passar um tempo em casa depois fui pra Moleca Sem Vergonha e da Moleca Sem Vergonha fui pra Mano Walter e de Mano Walter voltei pra Pegada de Luxo e nessa pra resumir eu vim pra casa passar um mês pra descansar eu disse não tô cansada o baile de lá acabou tá Pegada de Luxo eu tenho que aproveitar descansar e volto novamente a dançar ia até pra outra banda pra Furacão desse meu propósito ia pra lá e eu disse eu vou novamente voltar a dançar e nesse descanso de um mês não voltei mais então não eram meus planos não tava na minha vida assim eu dizer não vou pra casa pra dançar eu vim pra descansar um mês e acabou de eu frequentar a igreja do Pastor Francisco que é a igreja que eu frequento a igreja do meu pastor até hoje é uma benção de Deus ele é um homem realmente temente a Deus e comecei a frequentar a igreja dele até um dia eu conversava com ele e tudo e ele conversava comigo mostrava as coisas comecei a pesquisar na internet e ele fez o pedido e eu aceitei sem ninguém mandar porque sempre fica vai aceita aí é chato essas coisas mandava e eu dizia deixa eu quieta no dia que eu quiser o mesmo por si próprio eu vou e peço e eu disse Pastor eu faço o pedido porque quem quer aceitar hoje sou eu aí até aceitei pronto, aí comecei e estou firme até hoje graças a Deus não pretendo sair não pretendo sair e foi onde começou começou no arreio de ouro vinha falar de Deus pra mim eu ouvi mas não dei nem a mínima porque muitas vezes a gente ouve mas hoje não serve mas amanhã vai servir porque passou 3 anos pra me se converter eu recebi essa bíblia em 2009 pra 2010 e eu vim me converter no ano passado então hoje que você está na assembleia que é a mesma do Pastor Francisco que inclusive gente o Pastor Francisco tem um programa sensacional aqui na TV se você ainda não viu todas as sextas-feiras 4 da tarde não é isso, Mádia? E palavras de vida? Já de 16 às 17 horas isso é o Palavra de Vida é um programa sensacional ele traz sempre um convidado as pessoas ligam pra ele enfim é um programa super bacana vale a pena assistir Palavra de Vida nosso tempo está corrido Palavra de Vida com o Pastor Francisco José toda sexta-feira que é o pastor da Ana Soares olha só, viu? a Ana pode até aparecer no programa do Pastor Francisco José veja o Palavra de Vida Ana então você só pra fechar gente eu juro que eu tô acabando é então você hoje lá na assembleia você realiza esse trabalho missionário que te serve como alimento espiritual porque a gente sabe que é como é que chama existe uma palavrinha que se dá que é fogo puro quando você entra fogo puro é uma coisa muito grande que te leva e que você é apaixonado completamente apaixonado e que depois vai acabando então eu acho que esse seu trabalho como missionário te sustenta na fé te fixa mais é como você disse vou dar um pequeno exemplo para as pessoas entenderem quando a gente conhece alguém vamos se pôr a gente não vai conhecendo vai gostando vai nossa é esse vai se alimentando cadê vai mais vai achando interessante a palavra de Deus é a mesma coisa porque se você deixar aquele fogo baixar para subir novamente demora então você tem que estar sempre o que? buscando eu não digo que você precisa estar na igreja todos os dias mas você está se alimentando com coisas espirituais estar ali louvando buscando escutar música de louvores com pessoas que valem dar uma palavra de fé com pessoas que valem trazer realmente o que você precisa que é alimentar a sua vida espiritual porque a nossa vida é praticamente assim do mundo já tem muitas coisas para alimentar porque o mundo oferece tudo eu bem sei porque eu estava lá oferece tudo que para você é bom mas no final não é porque você consegue tudo e ao mesmo tempo você sente um vazio como eu sentia que é o caso de vários amigos meus que são evangélicos hoje como Filipão como Fernanda como tem Mila Carvalho várias que realmente aceitaram Jesus porque tinham riqueza tinha fama tinha dinheiro mas dentro de si tinha uma tristeza muito grande e resolveram realmente vir para Jesus porque é a melhor coisa que tem tem pessoas que quando eu falar de Deus correm mas eu digo uma coisa quem não conhece quem estiver me assistindo e não conhecendo o que Deus tem para a vida de cada um procura conhecer porque servir a Deus não é um bicho não é uma coisa de outro mundo não você realmente está no caminho certo não vai perder nada com isso pode até ser espinhoso pode até ser com choro com você realmente renunciar a você mas eu lhe garanto que o melhor que você vai ter vai ser a sua vida eterna com o Senhor não pensar em coisas materiais coisas do hoje mas sim o amanhã que é a vida com Cristo a vida com Deus porque Deus é a melhor coisa desse mundo eu realmente se eu soubesse que era tão bom eu já tinha vindo faz tempo mas na vontade de Deus no tempo de Deus e pretendo ficar aqui até onde Deus permitir amém gente o nosso tempo está bem corrido eu já ultrapassei o horário dos meninos do Censura Livre mas a produção está me dizendo que tem umas fotos para a entrada da Ana e eu não vou embora sem ver então Nádia pode me mandar essas fotos aí que eu quero ver ah, isso aí é foto do tempo e uau, cabelão era, Zarromega Ré nesse tempo, né ah, tá essa era a Ana Soares na Tropicália era a Ana Furacão era a Ana Furacão nesse tempo essa era a Ana Furacão na Tropicália que é uma banda estourada pode passar a Nádia aí foi na Mulher Chorona com meu companheiro de dança, Maicon é um ofício muito bonito não deixa de ser, né gente realmente eu faço isso aí por amor muito bonito pode passar Nádia ah, tá aí essa é mais recente é mais recente assim você já mas você já estava na igreja não, estava não estava bem pertinho já estava já se aproximando do Senhor estava chegando pode passar Nádia também não aí não estava mas é um evento uma dança ou foi mesmo não, acho que era o meu jeito de se vestir assim sempre vestia assim blusinha curta shortinho curto né eu sempre andava mostrando praticamente tudo e aí você estava aí naquela pose para mostrar a sua flexibilidade passando o Cambria aí como diziam as Balearina aí era na pegada de luxo já foi minha última banda que eu estava lá essa foto então é da última banda que você passou da última banda que eu passei antes de vir para casa aí foi a primeira igreja que eu fui contar um testemunho que é a igreja do pastor da de Bonito de Santa Fé pastor Rogério uma abenção de Deus também essa foto em Bonito de Santa Fé foi a primeira vez que você contou o seu testemunho primeira vez na igreja missionária do pastor Rogério e aí hoje você recebe convites e conta o seu testemunho em outras igrejas hoje está funcionando assim logo no começo quando o pastor Francisco me colocou para fazer isso porque eu agradeço muito a ele primeiramente a Deus e a ele que colocou ele e meu pai que são meus empresários como dizem vão, falam com os pastores os pastores pedem perguntam como é que eu faço teu pai também está na igreja hoje meu pai hoje é um diácono da igreja mas ele já era antes não, não foi no dia que eu me converti ele também se converteu olha aí, que coisa boa aí são minha família todinha só tem uma que não é mas eu creio que em nome de Jesus ela vai ser que é a vitória que Deus vai trabalhar na vida dela aí meu pai viaja comigo sempre é meu companheiro é meu amigo meu pai praticamente é o primeiramente Deus e meu pai é meu tudo não vivo sem meu pai me acompanha coisa boa olha Ana eu ficaria confesso pelo menos mais uma hora conversando com você para a gente tirar todas as dúvidas realmente foi uma conversa bastante esclarecedora acho que você disse que agrada os jovens agradou mesmo a muita gente que eu recebi muita mensagem e agradou a mim também inclusive até desliguei meu celular agradou a mim também gostei muito muito mesmo da conversa aqui está perguntando qual é a igreja que você congrega ela já falou é a Assembleia de Deus não assim a igreja que eu congrego é a igreja do Pastor Francisco minha igreja é essa a igreja é evangélica Jesus Cristo é a solução ah tá a igreja evangélica Jesus Cristo é a solução só que como eu faço trabalho missionário tipo assim pregar a palavra do Senhor fazer as vezes contar o testemunho que antigamente eu ia mais para o testemunho hoje as pessoas estão me chamando mais para levar uma palavra na igreja aí eu passo mais tempo viajando não tenho tempo de estar na minha igreja mesmo mas aqui eu congrego meu pastor Pastor Francisco só que aqui vou para a Assembleia onde chamou eu estou indo vou falar para você onde Deus mandar eu estou indo e como geralmente os cultos onde tem mais gente é no domingo então você acaba que no domingo vai pregar em um lugar é viaja onde chamar eu estou indo pode ser Rafi para Natal já para o Ceará aqui para Monte Aurebo onde chamar eu estou indo coisa bacana Ana vamos encerrar o nosso programa hoje eu não vou fazer nem jogo rápido porque geralmente o horário estourou realmente o horário estourou eu quero agradecer muito muitíssimo a sua presença desejar que Deus continue abençoando a sua vida e que continue te firmando cada dia mais na fé muito obrigada mesmo pela estade aqui pela sua atenção pela sua disponibilidade em responder as minhas perguntas tá certo agradeço muito meramente a Deus e a você por essa oportunidade de estar aqui ao pé de santo e mandar um beijo bem grande para todos que estão me assistindo porque pediram um alô mas não tem como mandar mas um beijo para todos o meu grupo Adoradores de Cristo as pessoas que estão me ouvindo minha família o pastor Francisco meu pai que está aqui também me acompanhando que é minha bênção de Deus e agradecer só tenho ficar grata a Deus por essa oportunidade espero voltar outras vezes poder contar um pouco mais detalhadamente das coisas que já vivi que já presenciei parabéns pelo seu testemunho você é uma pessoa muito comunicativa acho até que você tem um espaço reservado não só na igreja mas em algum lugar mais viu onde você possa expressar melhor e sempre essa sua comunicação gente eu quero agradecer ainda mais a você que é sempre fiel ao interview que está aqui nos assistindo todas as noites eu prometo que se Deus quiser na segunda-feira eu volto com mais um entrevistado a todos uma boa um bom final de quinta-feira uma boa sexta um bom final de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira se Deus quiser tchau tchau tchau